Porque você já entrou no estado do teu colega, você pensa que ele já foi, que você estava relaxado, você abre o estado dele, foi levada, foi levada, foi levada, você fica pra seguir, você fica pra ir da puta, não tô aqui, porra, você tá em conta do estado, caralho, você pensa que ele já tá bem longe, por isso eu não vejo o estado daí, pessoal, adeve se me tiver, bom dia, eu sei que eu falei, porra, minha vida tá acabado. E aí vai, você fala, sempre mais essas comédia, você vai, porra, aí vem que a pessoa fala, porra, não tem medo no espetáculo, porra, vai viver no espetáculo, eu sou parceiro, depois agora tá um bateu em mente, gente, em meu nome. Vai, 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 tem que ter cuidado, olha esse ninho aqui. Não, 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 não Imagina te baterem no hospital, você que chorou de desamorada, tá formado, empurradando aí, é o local certo, já está indo barro, já está indo barro, já está indo barro, já está indo barro, e bateram, e vão me plantar aí, mas aí, você aí não fala da moda, mas queremos justiça, você que é médico, é complicado, mas a sociedade jamais é médico nem papai, eu acho que a ministra deveria fazer um pronunciamento, isso é uma autêntica falta de respeito, daqui a pouco, os familiares dos pacientes vão receber as informações, a partir de segurança, tipo, eu não vou passar uma atestada de ordem, numa família, aí penso, calma, eu vou em casa, experimentar uma coisa de medo, você não vai, para lá, enfim, quando se fechei, esses já foram, e ninguém quer avaliar o nome, uma pessoa, você vai, já está fazendo, avaliar esse nome, vai? E o anonado ficou esquisito, cara. Eu falei... Tentá-me. O médico começou a falar, você está bem sempre. Adocente para a médica. Vocês que me caíram muito, irmão, no seu domínio. O paciente acordou na nossa unidade hospitalar. Todas as 12 horas nós tentávamos, animávamos demais. O doutor tem da médico, melhorou? Não, não, não. Não, 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 não. E a família já ficou muito ansiedade. Já tem sempre um adulto, né? É medir, é medir, é medir. É medir. Não faz nada. Não faz nada. Não faz nada. Não faz nada. Você vê, o paciente, boi caquete. Tipo de experimentar um boi de folha. Você vai falar, você vai fazer um boique éisoial feliz. Palmaço. Murphy. Agora fiquei jovem, acho que não fiz. A mulher que lida da heró. ч白ão. Assim. Lamanço. Laman新聞. Lamanço. Amor셔서. Lamanço. 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 Temos que beijar com o quê, né, doutor? Ele não vai lá, velho. E não vamos quando acontece isso. Tem que ser um estagiário no futebol que fica assim. Xim, quando a mãe mora. Tem que ser um estagiário, sabe, que o estagiário é o único que fica de idolado. Eu tô chegando o estagiário. Deve fazer o quê? Isso tá errado, dá pra fazer isso, por quê? Ele vai lá. Tem lá. O estagiário fica já com o beijo e ele fica correndo. O estagiário fica em inglês. Você tem que falar um livro que eu não leio, você curta o que ele tem, não sei o quê, não pode nem. Eu fiz isso. Tama! O estagiário tá na boca, esse que eu tenho aqui. O lado especialista. Você, doutor, fiz esse quê? Eu fiz isso, tá errado, restouro. O estagiário fica, ó, esse oito também tá errado. Restouro. O gão no ponto tá muito cheio. Mas, ó, eu fiz esse pedido aqui. Tanto que, parei, pra ver com que é claro. E caixa aí, quando... Entendo... O especialista faz então e fica. Estagiário-se. Esta foda, vocês a mentira. E uma cena que todo mundo passa, isso não passa na televisão. Não existe paciente igual, paciente igual aquele que vem com o pé. São ingratos, desgraçados, mentirosos. Ele vem, mas não. Estava meio doido, vomitei, não sei o que, eu vou montar já umas coisas. Vomitaste? Matava de ver? Vai me corruga a diagnóstico. Essa é uma história muito difícil. Vai levar ao lado do especialista. Esse paciente estava ferido, dor abdominal, vomitei. Atenção, doutor. Eu não vomitei. Meu rio estava aglutando ele. Você estava botando ele. Faca na boca, pô. Faca na boca. Doutor, não vomitei com o paciente. Não, eu cansei mesmo com o paciente. Você não vomitei? Não. Se não, não me engano. Doutor, essa é a ferida que eu não me vim. Estamos dando pra voa. Eu encontrei muito errado. Eu encontrei muito errado. Enxerguei. Mas não é bom então, mas vocês acabam e vamos humanizar os serviços de saúde? Você viu, humanizar alimentos pacientes? Mas de um pouco? Tem alguma coisa aí que dá. Tudo só cai no médico, no enfermeiro, cai no enfermeiro, cai no médico, tem momentos no enfermeiro também que tem que te humilhar porque você não fez o trabalho dele, essa aqui não sabe qual é a enfermagem. Fica bom, você também não sabe qual é a demensão. Fica bom, ele não me traz a desafiar que é o chefe. O bom do enfermeiro pode dizer que não, mas o pai está ali. Ele pode vir para o irmão, chefe dos enfermeiros pode ser um médico, recebe, você já sabe quando vir? Então, chefe dos enfermeiros, repa, doutores, nós? Lê, vê, vê, as férias, as férias A quem quiser? Não, né, calitróco é, faz tudo, vai, já, vai, pff, aquele doutor E a doutor aí, porra, você quando entra terminado, na primeira semana vai ficar bem linda o doutor primeiro, ela tem qual é, bué, e você não sabe nada. E a final é assim, tem que ser? Tem que ser o mínimo. 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 Você não sabe nada. Você é o médico. Você não sabe nada. Você é o médico. Fala, sou o médico. Sou o médico. E aí é muito engraçado. Mas são coisas que ninguém fala. Graças a Deus. Agora está na moda. Já são dois casos. O médico que lhe bateram o... Deve tirar uma da face. Parece um algo simples, mas grave. Porra, bater em médico. No hospital. Já houve alguém no hospital. Tem paciente que você lhe curou, pode te assaltar. A mulher tem que bater. Daqui a pouco vamos começar a... Não tem... En�ada tudo. Não tem que bater... Ele não exerda. ... Não, derrame. Não, derrame. Na morte. Som bruxos. Som bruxos. Na duvida. Quando eu...